Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. Eita gente, a Camininha deu um beijo no menino de Fortaleza na frente de todo mundo no ensaio. E o povo é a loucura. E o ídolo chamou ele e perguntou se ele era solteiro e ele disse sim. E a Camininha disse na lata, não é mais. Imagine a cara do Pedro gente. Que sabor hein? O jogo totalmente virou. Confira o vídeo e assista até o final. E não perca o próximo vídeo hein? O que foi? Eu tô abrindo, eu tô ficando zararada. Tá suando a menina. Eu acho que isso sim é paixão. Ei bichinho, só... Não, para não, ensaio não, deixa o menino quieto. Nada não bichinho, nada não. Meu Deus, não tem isso não. Olha aí a dona do babado e essas garras hein? Garras meu amor, ferrois, fierce. Garras meu amor, que isso não é uma bichinha. O que? O que? Tudo junto, cinco, cinco, seis, dois, dois. Garras meu amor, quem tá ligado que tu é isso que já tinha. Tabe olhar pra esse menino, Camila. O que foi? Mas é que era, foi a emoção Ai Camila, eita, eita Errou, errou, eita Ei, ei, vem cá, vem tá negociado Que ela tá toda empolgada e eu não sei Tu é solteira, é? É, mas não Por quê? Porque eu não é Por quê? Porque eu não é, galera Uxa Conversou comigo que eu tenho mais chance pra ninguém Eles estão conversando ainda e eu não tô sabendo, é? Ah, ok Que foi esse pôr gol? Vem o macho, só troca o pai, né? O pai já não é mais nada O pai não é mais ninguém Tudo bem, Camila Tudo bem, Camila Tudo bem Emocionada, minha filha Emocionada Agora vem o ensaio completo, gente É, Camila, presta atenção, Camila Camila Vai começar o show, gente Toma spoiler Não sei nem se eu posso, mas tô dando Voltei Segura Muito, muito bom dia, meu povo Meu Jesus Eita Eita Cadê o boy? A Camilinha conversa Aquilo ali, ó Eixi Olha ele aqui, já Honra Esses bofs É uma delicinha, né? Esses bofs Obrigado Ai, foram embora já Eles Ai, só ficou racha Tô racha e mona Cadê os bofs? Volta Cadê? Olha eles ali, ó Tá top agora Ficou, né? Ficou Gostei não Cadê o menino? Sei que eu tava Aqui, mulher Não, tô procurando o que me interessa, né? Aqui tá top E é, né? E é, né? E é, né? Essa é a melhor parte Vai entrar Tum, dum Isso Camilinha já achou o dela Eu tenho que achar o meu Onde é que andas? O que foi? Meu Deus Ai, ai, viu? Ai, aquele ali tá belo Eita Eita Tu avisa? Obrigada, filha Ai, Jesus Ai, 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 ai Nossa, já virou Tá querendo também, viu? E eu imaginando Isso Cadê o outro ali? Quero ver Tan, 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 tan Acho vocês incríveis Mas Ai, meu Deus Arrasou, né? Honra 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 Oh, la, la Imagina Honra Amo Vai Ixi, meu Deus Ixi Ixi Eita 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 Dr. Falta 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 Ai, que lindo Isso E emocionante Clay, obrigada por esse momento Obrigada por essa visão Obrigada por essa visão maravilhosa Ai, tô amando Só quando chegar as rachas que eu não gosto muito Mas eu gosto Fique na sua Eita, eita Bora mamãe E solta Tá, tá, tá Meu Deus, é muita coisa, muita informação Aí eu vou nessas partes Eita Gente, é muita força, muita energia Gente, é muita força Muito babado É muita força Aí Eita Arrasou, viu, agora Toca Toca de novo Mais uma Mais O que? Um Mac Fica de ensaio, olha como é que fica É, você dança só um pedacinho Mais uma Todo mundo impressionado Que ele deitou Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Aê Eu quero ver mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Fazer o que, Camila? Camila, agora não Vai comer? Eu vou sair Do sol Não Ai, ai Quem perdeu do chão Vamos É, mesmo, agora? Agora É Agora Tchau, tchau.